E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui tendo para vocês mais um guia de troféu para nossa playlist de guia de platina de Monster Hunter Rise hoje com o troféu Sandálias de Corredor, se você quer ir de paraquedas nesse canal, esse canal tem um foco enorme em Monster Hunter eu cubro também outros Action RPGs, então se você curte esse gênero, se inscreve aqui que você vai gostar demais e tá rolando um sorteio de Monster Hunter, caso você queira concorrer e de repente jogar outros jogos da franquia é muito simples, tá? Deixar o link com as regras na descrição e um convite para vocês participarem do nosso Discord estou reunindo a galera por lá, se você está querendo a platina, é uma boa também, né? se juntar outras pessoas aí para te ajudarem no processo, mas fica o convite para pessoas aí de todas as plataformas Xbox, Playstation, Nintendo Switch, PC, o foco é a gente reunir a galera lá para poder jogar independente de plataforma o link do Discord vai estar na descrição, então dados os recados, bora para o guia para ganhar esse troféu a gente vai ter que conversar com todo mundo aqui da vila começando aqui pelo gato que fica no nosso quarto, ok? a gente vai conversar com ele é o zelador vai ter essa aba de papo você vai na aba de papo e conversa com ele ainda no quarto tem um gato aqui que fica escondido é o informante Fukashiji a gente conversa com ele aqui na parte de siderurgia a gente conversa com o Fungem a gente conversa com o cachorro dele também que é o Homura a gente conversa com a Hinoa conversa com o Mestre de Canyons Inukai conversa com o Goka o cachorro que fica aqui logo ao lado do Mestre de Canyons a gente conversa com o Kajero, o Mercador a gente conversa com o Wakana Akitandeira a gente conversa com o Dr. Zenshi que fica aqui logo ao lado do Kajero a gente conversa com o Sei Haku que fica logo ao lado aqui da Wakana em alguns momentos pessoal os NPCs podem não estar aqui então vocês fazem altura em algum mapa entrem em algum mapa e voltam para o vilarejo que o mapa muda por exemplo, esse gato não estava aqui agora o vendedor daqui não está mais aqui quem está é o gato então a gente tem que conversar com o Kajika o Peixeiro mais uma vez eu vou mudar aqui o cenário vou entrar em um mapa qualquer e voltar para que o mapa possa alterar agora a gente vai conversar com o caçador veterano Hanenaga que fica aqui perto da ponte agora eu girei o mapa mais algumas vezes até que essa vendedora de arroz Suzukari apareceu aqui logo ao lado do gatinho vamos conversar com ela girando mais uma vez o vilarejo a gente vai encontrar o vendedor de arroz Senari que fica aqui logo ao lado ali da Hinoa vamos conversar com ele tem essa vendedora de guarda-chuvas Hiname que fica aqui na entrada do vilarejo vamos conversar vamos conversar com o Ferreiro Ramon conversar com o amigo Ferreiro Kizaki vamos conversar com o aprendiz Mihaba vamos conversar com o Senri o carteiro vamos conversar com a Komitsu a gulosa às vezes ela fica sentada ali ao lado da Hinoa aí você gira o mapa para ela voltar para cá vamos conversar com a Yomoji a chefe de cozinha vamos conversar com o marinheiro Ikari vamos conversar com a Kinako a vendedora de chá conversar com a Shiratama a vendedora de chá também vamos conversar com o caçador novato Taishi que fica sentado aqui bem em frente vamos conversar com o marinheiro Hobashira vamos conversar com o marinheiro Hobashira aqui na parte de baixo da vila a gente vai conversar com o marinheiro Hobashira vamos conversar aqui com Tsuruki Tsuruki, o marinheiro ele fica geralmente andando pelo vilarejo aqui na área de encontro a gente conversa com o mestre de guilda Rojo conversa com o Badun o percussionista com o Tish também percussionista com a Minoto conversa com o Maido conversa com a Otemai a chefe com o mestre Tsushi com a caçadora avançada Ayami a gente sobe então para o segundo piso a gente conversa com o zelador aqui da área de encontro com o ferreiro Nakagi com o Kojiri que é o amigo do ferreiro então a gente vem para a praça dos amigos ok e a gente conversa com o amigo especialista Shirubei a gente conversa com o Iori conversa com o chefe felino Kogarashi com a Rondine a mercadora a gente vem aqui na área de treinamento conversa com o gato Sekirei Sekirei retorna então aqui para a área da praça de amigos e vamos conversar com os dois gatos aqui ajudantes da Rondine o Kotori e por fim é para o troféu dropar agora depois que a gente conversar com o Chino a Chino no caso a mercadora tá aí sandálias de corredor troféu conquistado esse foi o guia meus amigos eu espero que vocês tenham gostado se gostou não esquece de deixar a sua avaliação que é importante demais um comentário aí também para saber que vocês estão acompanhando esses vídeos né esses guias de platina a galera que está chegando aqui no canal é sempre bom saber quem está chegando e a galera que está acompanhando então deixa aí que isso também ajuda o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas tá a forma de você me ajudar caso você queira se tornar um membro apoiador uma olhadinha no botão azul aí para se tornar membro ajuda demais ainda mais que Monster Hunter é nichado no Brasil então o apoio de vocês seguidores é muito importante eu deixo aí também na descrição a recomendação de vários produtos para vocês né Playstation Xbox Nintendo né os consoles acessórios jogos se vocês estiverem precisando de algo forem comprar usem um dos meus links para acessar a loja tá mesmo que vocês comprem algum outro produto que não tem nada a ver com os que eu deixo aí indicado só de entrar pelo meu link eles já contabilizam e ajuda muito beleza então deixando os links aí para vocês na descrição para outros guias detonado guias de arma builds progressão de personagem dê uma olhada aí que vocês vão encontrar muita coisa aqui no canal fechou então é isso vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu e fui e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto